Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, eu vou passar um supercine na Rede Grover Sobre Onde a Noite O elenco desse filme tem o Kev Hassel Sou muito fã dele por vários filmes de comédia Eu acho ainda muito engraçado Tem a Regina Kahl, conhecida pelo filme Todo Mundo em Pânico Dois atores que eu gosto muito de filmes de comédia Sobre Onde a Noite Um filme de gênero comédia romântica É um filme de 2014 É um filme americano O filme é um remake Um filme About Light Night De 1986 E é baseado no livro sexual Perversity em Chicago De David Mamet O filme é baseado no livro e um remake E o filme contou com um orçamento entre 12 milhões e 15 mil E um orçamento de 12 milhões para fazer o filme E o filme arrecadou 49 milhões E o filme recebeu uma crítica de 69% no site de crítica Rota Matões 69% de aprovação Sobre Onde a Noite Sinopse do filme sobre a noite Sinopse Após uma aventura imprecedível de apenas uma noite Dois casais tentam transformar seu romance casual Em um amor verdadeiro Vindenciando as responsabilidades que compõem um relacionamento Esse filme foi lançado 14 de março de 2014 No Brasil Um filme de comédia Que está passando o Supercine Da Rede Grupo Se você gostou Segue no canal Não tem fã? Fã de filme, eu sou o único fã do Kevin Hart E da Regina Hall É isso Se inscreve no canal e tchau Tchau